Onde foi amor que você deixou? A fé que havia dentro desse coração Que nem bate mais, que nem fala mais Pra ver se ainda existe um pouco de razão E você tão só, já nem quer saber Se existe ainda tempo de recomeçar Que a vida passa breve com mais horas E o meu coração pede um pouco de amor Se você soubesse a dor que sinto Saber você tão linda, livre, mas tão só E deixar morrendo desse jeito O amor quase perfeito O erro é natural E saiba mais que nunca eu te amo Seu amor eu mais reclamo Sei que ainda vou morrer De tanto amar De tanto amar E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto O que é isso?